Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, levou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado Traz maior cerveja pra mim ali, vagabundo! Me dei mal, confiei na mulher e não na rapariga E sem saber que em casa é que tava bandida E quem me dá amor, mora no cabaré Pois é, mas veja só, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe qual é a diferença Entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, levou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado E agora que você já sabe qual é a diferença Entre tua mulher e tua rapariga, tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou a mulher me largou, tomou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga que custava caro A mulher me largou, tomou a casa ao carro A fazenda de gado e o supermercado Oi, cabaré que eu não mando, eu fecho E mulher com frescura, eu deixo